Música Departamento Medicina Interna realiza atividades segundo sessão científica Medicina Interna Rode apresenta resultado pesquisa E a quinta-feira né Departamento Medicina Interna Hospital Nacional Guido Validares Realiza atividades segundo sessão científica Medicina Interna Rode apresenta resultado pesquisa e a hotel Novo Turismo Dili Lius de atividade né Ronitema Geral promove auditória clínica No pesquisa nesse instrumento e da barradia Cuidado Saudi Mateus Pinheiro Hateten Lius de atividade né Ronitema Geral promove auditória clínica Qualidade de serviço e Hospital Nacional Guido Validares Agradeço a Wayne Beves para o médico geral E o Departamento de Medicina Interna Vele esforço E vele Ola parte e o tópico Que pesquisa será neve e tájalo E será neve Esforço Mácar Servicio extra Ola é vele Colecta dados Médica Record Usa sala Unidades SIRAM Usa laboratorio nacional Hospital Nacional Guido Validares Banco de Sanghe Além de né Ana Maria Pereira Magno Representa Conselho Diretivo Ranguevei Ratou apreciação Ba Departamento de Medicina Interna O esforço toma Codibeli apresenta Resultado pesquisa Em nome do Conselho Diretivo Hospital Nacional Guido Validares Ami hatou apreciação neve AAS Ba Departamento de Medicina Interna Neve macarrou esforço toma Vele realiza a actividade De neve Espera A actividade De neve serão Rodea No sucesso Ode for ideas Neve e e Novativo Ode contribui Barraçai Qualidade Atendimento E a Hospital Nacional Guido Validares Timor-Leste Tema neve Apropriado Duni Vice-Ministro de Saúde e Operacionalização Hospitalar Flávio Brandão, o sub-dirigente do Hospital Nacional Guido Valadares, ato serviço a motocomédicos e rodeia de qualidade de serviço clínico nele e a RENGV. Vice-Ministro de Saúde e Operacionalização Hospitalar Flávio Brandão, a atividade de prestação e satisfação do hospital.